Música Já veio, mal chegamos no pesqueiro aqui Já saiu, o que veio lá, Anderson? Pegou a corda Vocês viram já no início do programa a pescaria de espada O vento acalmou, saímos pra fora Navegamos 50 minutos E os binguais já vazando a festa Música Dourado Dourado, que bacana Música Pegou também? Também, eu estou com o jumping Olha só, peguei um aqui, uma cioba Uma cioba Olha aqui, uma ciobinha Olha o tamanho do porco, gente Primeira largada Um douradinho Que esse seu dourado sangrou, infelizmente vai ter que levar O porco, vai pra vida Então manda pra vida Ah, ele é rápido Foi rápido A ciobinha, vou mandar aqui pra vida E ó, esse aqui merece uma foto Fazia tempo que eu não aparecia um porco desse tamanho no pesca dinâmica Olha, então o sistema agora que nós estamos pescando é o seguinte Eu estou com o jump jig E eles estão com o sistema de sabiqui O que que é o sabiqui? É um sistema de chicote com várias espinhas artificiais parecidas com o fly Ai, Thiago, vamos lá, acabou Olha aqui, ó É bate-peixe lá, é peixe aqui Lá caiu no fundo, pegou É impressionante Então vocês viram no início do programa Que não deu pra sair pra fora A pesca do espada O nosso objetivo, inclusive, não era parar nesse pesqueiro Era mais uma hora de viagem Mas pra mostrar que tem muito peixe aqui, gente No pesqueiro da fragata Aê, parabéns Vamos ver o seguinte, pessoal Vamos para o nosso último intervalo de comerciais Pesca dinâmica Oferecimento Pesca dinâmica Cursos de pesca Coloquei o sabiqui Que tem dois, quatro, seis anzóis Embaixo de um jump jig O artifício de usar dois pedacinhos de camarão Dos anzóis de baixo É só largar no fundo Vocês vão ver o que vai acontecer Caiu no fundo, já bate Ó, a minha caiu no fundo Já peguei aqui Pegou um bom aí também, não? Olha o seobão, hein? Essa seoba lida E o meu aqui veio um peixinho pequeno Vamos ver o que veio Vamos ver na água ali Vamos ver quantos vieram A água tá azul, gente É, veio um bicho grande Eu ainda tenho uma corda Acho que veio uma corda Tá vindo um negócio vermelho Olha só, gente Quantos que eu peguei? Quatro! Quatro olho de cão Se eu conseguir trazer tudo Vocês não acreditam? Que que é isso, gente? Vai ter peixe assim lá em casa Uns caiu fora Veio três ainda Olha aqui, ó Um caiu fora aqui Mas vocês viram O cinegrafista aí tá Tá se apoiando do jeito que pode Porque nós saímos do vento sul Então o mar tá meio batidão, né? Mas não tanto assim Dá pra pescar Olha lá, quantos? Cinco Cinco, ó Você acredita? É aqui assim Cada puxada se vê Menos que dois estranha Olha lá É quatro? Com quatro Com quatro aí, então Quarteto Olha lá, dublê E os pescadores do Pesca Dinâmica Os meninos Ó, pegou dublê de cioba Olha só, bacana Ciobinhas É peixe de penca aqui, ó Pra fragata, pesca e lazer Olha lá, os binguazes provando Que não são só bons Na pesca de carpa cabeçuda Também pesco muito bem Em mar aberto Triplay aí, não? Triplay O três pegando, ó lá Eu com o peixe aqui O Thiago e o Ederson O meu veio um em cinco, né? Aqui veio também de penca Vamos ver o que a gente faz Vamos tirar tudo junto esses peixes Não, veio três só Tiago, quantos veio? Olha aqui, gente Então quer fazer uma pescaria variada E com muitos peixes Tem que vir com a fragata, pesca e lazer Tá aqui, ó Vai lá, vai pra foto Olha a cor desse peixe Olha o olho Por isso que chama olho de cão É uma pintura esse peixe, gente Coisa linda Os dois meninos aí não param de pegar E agora nós vamos fazer um experimento aqui Nós vamos emendar dois sabiquis Aqui tem pesca Aqui tem pesca O que você tá fazendo aí? Tirando a tampa do bueiro? Nossa Eu acho que você me trouxe de penca também Quatro Vermelho Olha que coisa balida, gente De quatro Você acredita? Tá bem na posição Vamos andar Olha aqui Olha lá Mais quatro Ah, oito Quatro peixes cada um Veio de oito Não veio mais porque não tem mais razão Perderam, senão teria vindo mais Nós amarramos dois sabiquis Só pra mostrar pra vocês, gente Vamos ter esticado aqui Numa dessa bate mais, né? Tem bastante peixe aqui, ó Tem muito peixe aqui na ponta da linha Parece que nós estamos pescando com espinhelo Mas nós colocamos a caráter de curiosidade, né? Não vai mais isso aí por dois Você não vê, gente? Já tu não sabe aqui só Veio peixe por... Olha, é de penca, gente É muito... Primeiro Ó, primeiro Vai tirando lá Do que que veio o primeiro? São remelho Putangola Cresce pra caramba Cresce pra caramba É muito grande o peixe Tá aí Vermelho Vermelho Parece que nós estamos com um varal de roupa aí Varal de peixe Veio 3, 4, 5, 6 peixes Esse, qual que é o nome dele? Pitangola É conhecido É o parede do olhete Ah, Pitangola Cresce muito É o olho de boi Cresce muito o peixe Ó, esse eu vou mandar pra vida já Que vai causar muita emoção Pitangola Vai pra vida Agora... Vamos mandar os vermelhos agora É, vamos devagar aqui Que vai embolar tudo isso aqui Podemos ir soltando? Pode Vamos lá Só musiquinha Então, ó Só musiquinha que você está escutando E vai pra vida, vai Vai até ele cansar o braço Olha lá Olha quantos que veio Estou vendo lá uma porção de vermelho Olha quantos vermelho Nossa Eu também vi uma porção de vermelho Eu falei que veio quatro, né? Eu cantei a bola O meu veio quatro, olha lá Olha que coisa linda, gente Não dá nem vontade de tirar da água Põe tudo junto aqui, ó Olha só que cena, gente Olha só Um cardume de peixe aqui, ó Olha o cardume Que coisa maravilhosa Anderson, o que que é pescar aqui? Não tem explicação, né? Não tem pressão, né? Primeira vez que ele veio pra cá Ele está adorando Também, olha aqui, gente É peixe de penca Na teoria e na prática Top Informativo Pesca Dinâmica Embarcação excelente Uma DM28 Pesca Não é isso, Ricardo? Isso Uma lancha preparada pra pesca, né? Bastante espaço Sim Motorização diesel Completa Tem sonda colorida Três rádio VHF Salvatagem completa Pra pesca em alto mar Além disso, você tem um motor de reserva, né? Motor de reserva Tem a cabine Se o pessoal passar mal Banheiro Uma chapinha Pra fazer um lanche Se alguém quiser fazer uma carninha Completinha pra pesca Ó, então se você vier pescar aqui com o Ricardo Você não vai se incomodar com nada Aqui a gente está situado bem no final da Baía da Babitonga, né? Então além da pescar em alto mar Que é o nosso foco Mas às vezes entra um tempo ruim A gente pode pescar aqui em água abrigada E é difícil perder viagem daí, né? Eu estava falando que vocês têm vários pontos de pesca, né? Até os 50 metros Aí normalmente até os 30 metros Nós estamos entrando agora no mês de maio Nós estamos no final de abril A época do que agora? Agora a gente está numa época de entre safra Então a gente está pescando mais em cima de parcel Que é peixe porco Sim Vermelho cioba Bagre Pargo Esse tipo de peixe A partir de final de maio Começo de junho Bicuda e anchova Que já entra forte aqui pra nossa região Então, Tayhá Uma pessoa muito profissional Muito educada Vai tratar você com todo respeito Você pode vir com o seu grupo de pesca Pode vir com a sua família Que não vai ter problema nenhum Pode vir pra cá Que o Pesca Dinâmica recomenda O telefone é 41-9164-0953 Ou no FragataPescaElazer ArrobaYahoo.com.br Todos os peixes da região Você vai ter a possibilidade de pescar aqui Com o Ricardo Vamos ver se eu pego o peixe porco Então Ele falou que está a 18 metros Olha, peguei um peixe É impressionante Vamos ver se é o porco Ou peguei a corda Ou já veio de pinca de novo Pode ser que o vermelho No sul no início Mas mostramos a espada também Que é uma baita de uma opção de pesca Vai que isso aqui é mais divertido que a espada A espada você perde muito Tem muita ação, né? Aqui tem muita ação E aqui é o dia inteiro O dia inteiro O dia inteiro E vocês tem uma época do ano que fazem pesca noturna também, né? É, a partir de... Olha a penca lá, gente Olha aqui, ó Veio quatro Não, agora veio cinco Olha aí, fora que tá Olha lá, gente Cinco peixes Olha só Olha que coisa linda E tem um por fora lá ainda, ó Cinco peixes, gente Vocês acreditam? Cinco vermelho e olho de cão Vamos ver se é o que tu traz aqui, ó Olha só Bom, gente Com esse aqui em teto Eu vou agradecendo a sua audiência Agradecer ao Ricardo Sur da Fragata Agradecer aos miguás que mostram que conhecem muito de pesca E encerrar aqui o programa E fazer um convite pra você Venha prestigiar o litoral norte de Santa Catarina E pra encerrar o programa eu vou falar Não é, tá aqui o bicho E tá aqui os bichos No próximo domingo, no dia 29 O nosso programa não será exibido na TV Bandeirantes Devido à Fórmula Indy Mas no dia 6 A nossa programação será normal Mas você poderá nos acompanhar Através do nosso site Ou através da TV Transamérica de Curitiba Canal 59 UHF Aos sábados, às 12h15 Aos domingos, 14h30 E na segunda-feira, às 10h da noite Muito obrigado pela sua valiosa audiência Obrigado por assistir